A empresa de Factory não pode exigir do devedor o pagamento de duplicatas correspondentes a serviços que não foram prestados. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça e o repórter Rafael Porfirio tem os detalhes. O caso chegou à justiça depois que o devedor entrou com uma ação judicial contra a empresa de Factory, pedindo que fossem anuladas as duplicatas correspondentes a serviços que não foram prestados. Depois que a prestadora do serviço vendeu as duplicatas, a Factory cobrou o pagamento do devedor. Na justiça, o debate foi para saber se a aquisição dos títulos trata-se de endosso ou de sessão de crédito. A primeira instância entendeu que a transferência dos títulos ocorreu por endosso. Isso quer dizer que quem emite o título responde pela existência dele e também pelo pagamento. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu que a aquisição do título ocorreu por sessão de crédito. E nesta hipótese, a causa do negócio pode ser discutida mesmo com terceiros, no caso, a Factory. E foi justamente esse entendimento, o da segunda instância, que foi mantido aqui no STJ. De acordo com o relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, o devedor agiu de boa fé, porque quando a Factory cobrou as duplicatas, os serviços ainda eram realizados pela prestadora. E que o fato do serviço ser suspenso não permite a Factory exigir o pagamento das duplicatas restantes. Obrigado. 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 Obrigado.